Salve, salve galera! Sejam muitíssimos bem-vindos ao canal Música Fê. Eu sou o Antenor e hoje vou falar pra vocês o que eu achei do fio FH3. Já dê o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal. E antes de mais nada, como sempre, eu vou deixar um agradecimento aqui ao Thiago. Lá do canal Manual de Fones, que me mandou esse fone somente pra review, não pediu pra falar bem ou mal. Somente pediu pra dar minhas sinceras opiniões sobre esse fone. E quem puder, deixa um salve pro Thiago. Também vou deixar o link do canal dele aqui pra quem tiver interesse. Ele faz uns reviews de fone muito bacanas no canal dele. E o Thiago é músico, então ele dá uma opinião que tem um viés mais pra esse lado de músico. E pra muita gente pode fazer muito mais sentido, inclusive. E a Fio, pra quem não conhece, ela é uma empresa chinesa. E já foi ganhadora de diversos prêmios de design em áudio, principalmente. E ela tem uma missão clara ali no portfólio dela, que é mudar o conceito da frase Made in China. Ela foi fundada ali em 2007, ou seja, já é uma veterana, por esses funcionários da Oppo. Que é uma empresa bem conceituada no universo do áudio, principalmente do áudio mais audiófilo. E a Fio é especializada em áudio portátil de alta qualidade. Produzindo ali DAPs de altíssima qualidade, DAPs de amplificadores de alta performance e fones de ouvido. E dentro dos produtos que eu posso destacar da Fio, tá o FD7, que se não me engano é o fone topo de linha deles, que custa ali em torno de 600 dólares e é bem interessante. O M17, que é um player de áudio, que é um monstro, ele tem potência pra caramba, é um tijolo gigante assim, mas assim, uma performance sensacional. E o Fio BTR7, que é tipo um sucessor do BTR5 que eu já avaliei aqui no canal. Que é um dispositivo Bluetooth muito interessante, que funciona ali também como DAC, é um amplificador de fones de ouvido e ainda traz a tecnologia THX. E em breve eu vou fazer um review completo dele aqui no canal. E o FH3 custa ali mais ou menos 130 dólares e ele é um fone do tipo monitor intra-auricular, o INEM, com esse cabinho passando aqui por trás da orelha. Híbrido, com duas armadoras balanceadas por lado e um driver dinâmico, sendo ele o segundo fone mais simples da linha FH. Trazendo uma proposta ali de ser um fone com maior quantidade de graves. E o que eu mais gostei nele é que ele traz um kit muito legal com duas cases ali, sendo uma delas a prova d'água hermética e tal. Ponteiras muito boas também, o unboxing é bacaninha. E apesar dele ter uma tonalidade ali com graves mais fortes, ele consegue ainda manter um certo nível de detalhamento e não fica aquele fone escuro muito fechadão como alguns fones dessa linha ficam. E eu achei que a implementação de graves aqui é muito boa pra proposta do fone. E o que eu menos gostei é que por vezes ele pode apresentar uns agudos ali que soaram pra mim um pouquinho artificiais. E o fio FH3 vem rigorosamente com a mesma embalagem do Eclipse, que é a modificação dele feita em parceria com o Chronicle, que eu já avaliei aqui no canal. E o kit de acessórios também é basicamente o mesmo, aqui dentro tem um manualzinho da Fio, que não é relevante pra nós. E aqui a gente tem aquela case super maneira, que é estilo Pelican, que eu gosto pra caramba, protege muito fone, dá pra colocar um donglezinho e outra coisa junto. Que cabe legal e essa segunda case, que é a colchoadinha e aqui dentro as ponteiras. São três ou quatro conjuntos de ponteiras no total, tá? Mais uma ferramentinha de limpeza. O que eu particularmente acho muito bom porque acaba abarcando ali uma gama muito ampla de pessoas. E o cabo é também idêntico ao do Eclipse, é aquele cabo paralelo. Não é a melhor coisa do mundo, tá? Ele tem um pouco de memória, mas é um cabo ok. Não fede nem cheiro, é bem robusto pelo menos, não é uma coisa que vai estragar. O conector da Fio é de altíssima qualidade, tá vendo? É um conector em L muito bom, de altíssima qualidade. E ele tem conexão MMCX, que também é maneira, não é aquela coisa que você tem que destruir o fone pra tirar. E os fones também são idênticos ao Eclipse. Eles são feitos aí numa liga de alumínio, que é bem leve, tem uma ergonomia que é muito interessante. Acredito que sirva aí pra muita gente, tá? E no geral é um fone muito bem feito, tem a qualidade, fio, e eu particularmente acho que é algo que vai durar bastante. E sobre as especificações técnicas dele, vou deixar o quadrinho aqui embaixo como sempre. Quem quiser pausa o vídeo e confere. E o que dá pra destacar é que é um fone super sensível. Qualquer coisinha, toca ele, qualquer celular simples, biribinho ali, pinguela, toca esse fone. Então ele é super tranquilo. Sobre a ergonomia dele, ele é rigorosamente idêntico ao FHE Eclipse, que eu já avaliei aqui no canal. Então, assim, tem uma inserção que pra mim é um pouquinho rasa, eu acho que isso pode ser um problema pra algumas pessoas. Não é aquele fone mais estável do mundo, sabe? Às vezes tem que ficar dando uma consertada aqui, mas assim, tá ok também. E consequentemente o isolamento dele não é tão bom assim. É somente mediano ali, uma nota ali entre 1 e 5, eu daria uma nota 2,5. O cabo dele no geral é ok, mas eu achei que ele pode ter um pouco de memória. Ele é meio durangão em alguns momentos. Isso pode fazer com que ele não seja tão confortável assim de usar. Bora então falar sobre o som dele, que é o mais importante. Eu confesso que eu fiquei um pouco surpreso com a sonoridade do FH3, porque eu estava esperando um troço um pouco mais parecido com a versão retunada pelo Crenacle dele, que é o FHE Eclipse, que eu já inclusive avaliei aqui no canal. Mas o que eu encontrei aqui foi um fone um pouco mais quente e sem muita vergonha de mostrar os seus graves. Então vamos logo pro que interessa nesse fone, que são os graves. E eles são realmente poderosos, entregam ali bastante peso. E tem uma extensão muito boa, excelente. De memória, sim, ele não tem tanta extensão quanto o Eclipse, que capricha muito nessa região. Mas é muito boa também. Só que o FH3 entrega mais peso ali. Ele consegue entregar uma quantidade de punch maior também, de médios graves principalmente. E assim, claro que ele não tem a melhor resolução do mundo nessa região, a melhor textura ali. Mas esse peso que ele tem nos graves mostra seu lugar quando você escuta algo que exige bem esse tipo de coisa. Então tem gênero como o EDM, Hip Hop, por exemplo. Ficam especialmente divertidos. Eu gostei de escutar muita coisa aqui. Então você pega tipo uma música, I Would Keep Going, do Big Scar. Que traz aquele grave pesadaço, sabe? Estilo subwoofer de porta-malas de carro. Com uma extensão que é realmente cavernosa e no geral soa muitíssimo divertido. Mas nem por isso eu achei que a apresentação dele com mais peso e carne nos graves. Faça com que o FH3 seja congestionado ou que sangue para os médios. Eu acho que foi um troço muito bem pensado aqui. E eu gostei, eu achei muito legal pra esse tipo de gênero. Em termos técnicos, eu acho que o FH3 não se destaca muito pelo palco sonoro ou posicionamento dos instrumentos. Ele está ali mais ou menos numa média. Mas ele é capaz de trazer uma boa reprodução de detalhes. Sendo um fônico essa pegada com mais foco nos graves. Isso também é uma característica que eu apontei lá no FHE. Mas aqui é um pouco menos. Mas eu acho que dá pra apontar isso aqui também. E algo que sem dúvidas é um mérito ali da implementação dele. E falando de médios, o primeiro aspecto que chama atenção nos médios deles são as vozes. Que no geral, tanto masculinas quanto femininas, se mostram ali com o corpo mais avantajado. Eles são um pouco mais corpulentos. Mais peso e com uma certa proximidade. Ele tende a trazer vozes um pouco mais pra perto. E uma forte sensação também daquela presença física de vozes ali. E apesar desses médios serem de um fone com foco maior na região grave. Que normalmente costuma fechar, deixar os médios um pouco mais escuros até. Eu acho que ele até tem essa região bem apresentada. Com timbres ali mais líquidos e agradáveis. É um calorzinho também muito bem vindo. Mas não são fechados nem congestionados. E ainda tem um nível de detalhamento que é bem legal pra proposta do fone. E vou te falar, esse talvez seja um dos fones com assinatura do tipo mais focado em graves. Com o maior detalhamento e arejamento que eu já ouvi. Talvez ele perca ali pra o retuning dele. O Eclipse, não pude comparar os dois lado a lado. Mas isso nos leva pra região aguda dele. E a característica que mais chamou a atenção aqui de cara. É que ele tem uma excelente extensão. Que acaba trazendo aquela sensação de arejamento ali de tear no palco. Sabe? De tear entre os instrumentos. E junto com uma boa resolução nessa faixa. E claro, levando em conta o preço do fone. Mas nessa região aguda, tem vezes que ele traz coisas ali com um timbre um pouco artificial. Então tem um ou outro prato de bateria ali que soa mais artificial. Sabe? Não é aquele timbre natural daquele metal. É aquele timbre que tem um pisca-pisca a mais ali. Não é nada demais. Mas assim, eventualmente isso aparece. Ele é um fone que por natureza é mais colorido mesmo. Então, para as comparações. Eu pude comparar o FH3 com o Let's Shure D13. Que estão mais ou menos pau a pau ali em termos de preço. E assim, primeiramente sobre a caixa e a qualidade construtiva. Eu acho que a Phil dá uma aula disso com o FH3. E ele tem um case rígido de excelente qualidade. Mais um case para cabos e ponteiras. Aquele jogo de ponteiras muito bom. E em termos construtivos, os dois são bem pareados. São feitos em metal. Mas o cabo do D13 eu achei superior. Para mim, mais confortável de usar. E mais conveniente no fim das contas. Já o do FH3 não é tão maleável assim. É um cabo mais durango. Não tão confortável assim de usar. Sobre o som, o D13 no geral tem uma tonalidade que para mim soou mais correta do que o FH3. Sobretudo ali com médios mais naturais e orgânicos. O que dá para notar de cara é que o D13 busca ser um fone um pouco mais generalista e equilibrado que o FH3. E falando em graves, essa é uma região que os dois são mais parecidos do que diferentes. Com uma extensão um pouquinho melhor no fio. Bem como um ponte um pouco mais dinâmico. Tem aquela pegada com um foco mesmo melhor nos graves. O que o torna um pouco mais interessante para gêneros que privilegiem graves. O D13 tem um palco que tende mais a se expandir para fora dos limites da cabeça. Com um melhor posicionamento de instrumentos. E uma reprodução de detalhes para mim superior. Os médios do D13 tendem a soar com um pouco mais de abertura e definição do que o FH3. Mas por pouca margem, não são tão diferentes assim. Ambos apresentando ali um corpo bem parecido. Sendo que eu preferi a apresentação de timbres do D13. O que acaba fazendo com que ele soe um pouco mais natural que o FH3. O FH3 tem uma pitadinha a mais ali de brilho do que o D13. Bem como um pouco mais de arejamento. Mas de novo os agudos do D13 me soaram um pouco mais naturais, corretos. Com um pouco menos de energia do que o FH3. Bora concluir gente. Eu achei o FH3 muito interessante. Eu acho que para uma proposta base red. Talvez ele seja mais interessante do que o retuning dele. Que é o Eclipse. Porque o Eclipse acaba sendo um fone muito V. Ele tem uma atividade grande nos graves. Tem uma atividade grande na região média aguda. É aguda também. O que pode torná-lo um pouco agressivo em algumas situações. Já o FH3 ele tem um foco mais mesmo na região grave. Mas ele não perde o brilho por isso. Ele continua mantendo uma quantidade de brilho. Uma extensão de agudos muito boa. O que primeiro ele fica um pouquinho mais generalista do que o Eclipse. Assim não tendo esse contrapeso ali na região aguda e média aguda. Ele acaba tendo mais dominância dos graves. O que para quem gosta desse tipo de coisa. Gêneros que trazem mais graves. Seja algo mais interessante. Além disso ele é um pouco mais barato. Tem que pagar a grana lá para o Krinocle que fez o retuning. Então dentro de uma proposta base-head. Eu achei o FH3 um dos fones mais interessantes. E sabe ele tem aquele punch mais dinâmico. De médios graves. Ele tem mais peso nesses graves. Que muita gente gosta. Então dentro dessa linha. É um dos mais interessantes que eu já ouvi. E certamente uma recomendação aqui do canal. Eu recomendaria ele por exemplo em vez de um Fieles Barcelona. Ou até mesmo de um Campfire Audio Honeydew. Ambos que eu já avaliei aqui no canal. Eu acho que o FH3 tem tanto kit. Construção. Como uma proposta sonora um pouco mais interessante. Para o meu gosto. Ele é um fone que é médio seletivo. Gêneros que privilegiam graves. Ficam muito legais nele. Já outros gêneros mais acústicos. Que tem um privilégio maior na região média. Eu não acho que fica tão legal assim. Dá para ouvir na boa. Não incomoda. Mas também não é o melhor dos mundos. Para quem escuta majoritariamente esse tipo de música. Mas assim cara. É um fone muito interessante. E que sem dúvidas eu recomendaria. Tá legal pessoal. Então quem curtiu a análise. Deixa um joinha. Quem está gostando do trabalho. Considera se inscrever no canal. Um forte abraço. Até a próxima. E valeu. E valeu. E valeu.